Ainda não? Dê seu like e ative o sininho. Siga o nosso canal que está cheio de vídeos maravilhosos. Então, agora sim, bora lá falar de Umbanda. Sabe aquele tipo de livro que depois de lê-lo nunca mais seremos os mesmos? Isso acontece com o livro Magia de Redenção de Ramatiz, na psicografia de Ercílio Mais, de Pasmem, 1967. É um dos livros mais importantes já escritos sobre espiritualidade e magia, sem superstições ou entraves religiosos. Um verdadeiro clarão quando o assunto for Umbanda. O livro já começa assim. Malgrado aos protestos e censuras dos conservadores e descrentes, insistimos em advertir os terrícolas de que o feitiço existe e só os espíritos completamente liberados dos resgates kármicos são invulneráveis aos seus efeitos. Um texto que poderia ter sido escrito nos dias de hoje. Ramatiz nos fala de que o feitiço não é apenas a vela na encruzilhada. Não mesmo. Podem ser os vícios que nos aprisionam a matéria, desde o álcool, o fumo por lazer, a alimentação excessivamente carnívora e também os apegos exagerados ao dinheiro, às pessoas e às coisas. Aliás, muitos não percebem que já estão enfeitiçados, em crises seguidas de ciúmes, orgulho, chegando em nossos terreiros perguntando se alguém fez algum feitiço contra eles, sem perceberem que eles mesmos e ninguém mais já se enfeitiçaram por si mesmos. E também não são um nem dois que buscam os nossos terreiros na ajuda após anos de sofrimento familiar, de dificuldade para encontrar um emprego com doenças inexplicáveis, segundo a medicina tradicional. Muitos debocham, mas ficam bastante surpresos quando vem aquele parente curado após o desmanche de algum enfeitiçamento, graças aos trabalhos de um caboclo, um preto velho, uma criança ou até um Exu, nos fundos de um modesto terreiro de Umbanda, espalhados por esse país. E se pensam que só Umbanda tão brasileira faz isso, se engana, no mundo inteiro vamos encontrar médiums e religiões que trabalham assim. Em todo lugar há médiums e entidades capazes de auxiliar pessoas. E o mais engraçado de tudo isso é que muitos creem que exista o diabo, Satanás, ou o nome que chamem, esse podendo causar estragos ao ser humano. Mas diz creem que Deus possa enviar anjos e espíritos de luz para romper esse ciclo de ignorância que se prolongariam por uma verdadeira eternidade se não fossem eles. E junto nessas falanges de espíritos de luz, venham caboclos, pretos velhos e outros espíritos iluminados com suas missões. Não é curioso que um mal possa acontecer, mas o bem não? Ramatiz nos fala amplamente de energia e naquilo que chamam de endereços vibratórios, ou seja, objetos que apontam, canalizam energias maléficas em direção às vítimas. Mas como ele deixa claro, não basta objetos que existam para essas funções. Sozinhos serão apenas uma pilha de coisas, nada mais. Atrás deles deverá ter o pensamento, a energia própria do feiticeiro, sendo capaz de dinamizar essa energia inerte, criando um vínculo entre o enfeitiçamento e a vítima. Já ouviu falar de corpo fechado? Seriam objetos imantados e orações capazes de impedir que alguém fosse ferido. Fala-se que o famoso cangaceiro Lampião, no início do século XX, se protegia com a oração da pedra cristalina, que guarda semelhanças à atual oração de São Jorge. Ramatiz nos define o que é um feitiço, ou seja, um objeto imantado por um feiticeiro, capaz de irradiar forças positivas ou negativas em direção às pessoas. E que nem todo feitiço é feito para o mal, tudo dependendo de quem pede ou faz. É um assunto complicado, ainda cercado de muita incompreensão, mesmo passado tantos anos após essa obra. E muitos se perguntam, por que Deus permite isso? Por que Deus, Senhor de todo bem e misericórdia, permita que haja feiticeiros satânicos, extremamente inteligentes, envolvidos nisso? Muito simples. Todos somos criados simples e ignorantes. À medida que vamos reencarnando, desde o silêncio das pedras à angelitude, há um longo caminho. E a ignorância é a nossa grande vilã, que precisaremos vencê-la para finalmente um dia despertar. E despertando, nos libertaremos. Para Deus, nossa ignorância passa em um segundo. Fazer o mal é apenas uma tentativa de enganar as leis divinas a nosso favor, a qualquer custo. Mas, para Deus, isso é apenas uma travessura, que deverá ser limitada. E o mal que fazemos tentando burlar suas leis, acaba sendo um estímulo para que os outros cresçam mais rapidamente. Alguns queimando seus karmas em processo de reeducação, outros aprendendo do zero. E assim, um empurrando o outro em um instante para o universo, deixaremos de ser ignorantes. Temos por hábito enxergar as coisas a partir de nosso microcosmo, sem imaginar o que o universo, as leis divinas conspiram. E isso, Ramatiz nos deixa bem claro em toda sua obra, em um desenvolvimento de ideias linear, verdadeiramente esclarecedor. Para nós, umbandistas, que já estamos desapegados da superstição ou do engessamento de ideias que outras doutrinas e religiões nos aprisionam, o feitiço é algo muito atual e comum dentro de nossos terreiros. Diariamente encontraremos pessoas enfeitiçadas e vamos nos valer das mandingas de nossas entidades para libertá-las. E talvez essa seja a contribuição desses grandes espíritos universalistas quando aproximam religiões e ideias que parecem tão opostas em um único feixe de luz. Basta abrir as nossas mentes. Gostou? Dê like e compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo curtinho, cheio de real fundamento, feito com muito carinho para você. Então, até a próxima! Tchau! Tchau!